Música Muito bem-vindo a Medellín, Colômbia. Meu nome é Guilherme Cabocardi, começando mais um episódio Rio For Fun, diretamente aqui da Plaça Minoria. É considerado aí, Plaça Minorista. Estou meio sonolento, preciso de um café, mas é isso. Estamos aqui na Plaça Minorista, considerado o mercado público, o maior de Medellín. E digo e repito aqui nesse canal, recomendo fortemente quando você está visitando uma cidade, conhecer, visitar um mercado público, que é onde você observa o andamento da cidade, a rotina, os costumes, o que eles consomem. E é isso, vai ter muita degustação de fruta, muita comida gostosa, eu estou muito animado, eu não tomei café da manhã, eu estou com cara de sono, eu não almocei. Vamos nessa, partículas feroz. Está tocando a buzina, hora do café da manhã. Estamos aqui na parte dos legumes e verduras, estou procurando aqui de frutas exóticas, frutas que só tem aqui, mas segundo pesquisas, estou aqui atrás do Lolo, eu acabei de encontrar aqui do meu lado e já estão até plantando o Lolo no norte do Paraná, mais especificamente em Londrina. É uma fruta bastante exótica, lembra um tomate quando você corta. E é isso, vamos tentar fazer a degustação aqui de frutas e estou literalmente emocionado, se liga só. Esse aqui é o Lolo, não é? Sim, senhor. Olha que legal. É, tem uma textura bastante áspera, ó, meio que de lixa. E quando você corta, eu vendo fotos na internet, lembra um tomate. Alguns outros lugares chamam de naranjilio, porque é de cor laranja, então lembra também uma laranja. É isso, mas está tudo verde, ele falou que só está boa para fazer suco. É isso, você come a fruta, a polpa dentro e não a casca. O cara lembra muito uma laranja também e um tomate. Ácida. E você parece com o kiwi também, parece muito com o kiwi de textura e com o tomate também. Está bastante ácida. Já comendo aqui uma saladinha de café da manhã. De parece que é como na ensalada. Ele está comendo na ensalada, de desayuno, não? Desayunando um Lolo. Interessante, mas bem ácido. É isso, será que eu vou fazer careta provando essa aqui? Mas, olha, a gente conversando com ele aqui, ele mostrou dois tipos para a gente. Essa aqui, ele falou que realmente é só mais para suco e essa aqui já está mais madurinha. Mas eu vou nessa aqui, porque eu quero ver se eu vou fazer careta. Mas sem a casca, Rafinha. Caramba, mas é gostosa. Parece, não acho que parece kiwi, parece uma outra fruta. É, kiwi é o Diego de textura, entendeu? Parece aquela nossa fruta que é uma estrelinha. Sim, carambola. Carambola. Para mim tem gosto de carambola. Mais madura é bem melhor. Mas realmente, tem gosto de carambola para mim. Delícia. Me deseja, Rafa Riggs? Uma pitaia. Pitaia gigantesca. Uma pitaia diferente. Geralmente as pitais que a gente está acostumado, pelo menos eu, é aquela bem rosa que tem no México. Mas essa aqui, olha, ela é branquinha por dentro, a casquinha é bem amarela. Curiosa para provar. Bom, nossa próxima fruta. Hummm. Muito doce. Extremamente doce. Parece até que colocou açúcar. De tão doce. Caramba. E essa fruta aqui na Tailândia, ela é chamada de fruta do dragão, por causa desse formato, assim, né? Que realmente parece uma pele de um dragão. Olha isso, eu inteirinho. Cara, carnuda, né? Ó. Caramba, essa está especial. Aqui parece um pudim de chia, ó. Verdade. Verdade. Estou com essa belezura aqui, que se chama Granadina. É o maracujá doce deles. E aí é muito fácil de abrir. Você pega a fruta e dá ali uma paulada em qualquer superfície rígida, que ela vai abrir dessa maneira. Você pode comer com a colher ou vai meio que sugando. Hum, caramba, cara. Hum, extremamente doce. Uma das minhas frutas favoritas aqui na Colômbia. Caramba, essa aqui, cara. Tão especial que caiu. Viado logo de dada. Já dou logo de dada. Hum, ó. Ainda tem um suco. Isso aqui é viciante. Hum, hum. Especial. Olha que lindo esses feijões, cara. Gigantes, alongados, carnudos, roxo. Tamanho, cara. A gente está com uma fruta aqui agora que provavelmente não tem no Brasil. Pelo menos eu nunca vi, nunca ouviu falar. Que se chama Uchoa. Lembra de leve uma acerola, né? O que você acha, Rafinha? Olhando rápido. E, cara, vem dentro desse fruto aqui, ó. E aí você espreme a bolinha, pula daqui, ó. Uhum, come! Deliciosa. Textura de leve de... De um caqui. Mais áspero. Bom pra visão. É uma fruta medicinal. Delícia. Caramba. Espetáculo. E aqui eles têm também o tomate arbol. Que é o tomate árvore, né? Bem interessante também. Lindo. Lindaço. Tô amando esse mercado. Degustação de frutas exóticas de café da manhã. E olha que interessante. Eles têm aqui uma outra fruta que se chama Arandano Criolo. Que seria o nosso mirtilo. Geralmente no Brasil a gente tem o mirtilo que vem do Chile. Mas aqui é o colombiano. Que se chama Gras Mortinho. Bem legal. Menorzinho. E tem esse outro aqui que a gente tem o costume de ter no Brasil. Que é a maior. Bem legal também. Outra fruta que tem aqui é o Mangostão. Que é conhecida como fruta da rainha. Porque, ó, ela tem tipo uma coroa aqui. A gente teve a oportunidade de provar ela na Tailândia. E é maravilhosa. É uma das frutas mais incríveis que tem no mundo, eu diria. Muito legal o tiozinho aqui destrinchando aqui os feijões. O nome do feijão se chama Cargamanto. Conhecido também como Feijão Cranberry. Que seria o mirtilo vermelho. Bem alongado, gordo, carnudo. Já deu vontade de tomar aí um caldo de feijão Cargamanto. Olha que legal o amigo aqui peneirando aqui o milho pra tirar as impurezas. Dando continuidade aí as frutas e degustação de café da manhã. Estamos aqui com o suco Borojó e Chontaduro. Chontaduro seria uma espécie da nossa pupunha e Borojó é uma palma. E é um fruto e faz essa mistura dessas duas frutas no suco. E aqui é ela in natura, que é como se fosse uma pasta, né? Uma pasta de amendoim, uma geleia, né? É isso. Delicioso, nutritivo. É afrodisíaco, vasodilatador. Um ótimo alimento aí pra iniciar o dia. E quando eu falei pra ela que é afrodisíaco, ela já começou a rir. Já ficou animadinha. E é isso. Delícia de suco. Rico. Pega! Pega! E tem alguns complementos aqui que ela havia me mostrado, que dispensa apresentações. Dá continuidade aqui, café da manhã, antes do almoço. Pedi aqui um salsichão com arepa. Elegante. Bem elegante. Um ótimo peticinho. Ué! Saboroso, amigo. Oh, amigo, caraca! Saboroso. Elegante, elegante. Elegante. Esquisito. Hum, grande, grande. Rico, rico. Rico. Caramba. Fofinho, né? Meu parceirinho, tia. De barrigo, d'arca. Rico. Rico. Baixando o que acabou, chegamos aqui agora no subsolo do mercado gigantesco. Dando continuidade aí, frutas, legumes, açougue e os restaurantes. E claro, a gente não pode deixar de mencionar aqui o mundo das arepas, tem vários tipos de arepa, como se fosse uma panquequinha achatada, um disquinho achatado de milho. Esse aqui é clássico, ó, chocolo, que é de milho. Bem legal. Na verdade, a maioria são de milho ou mandioca. É o mundo das arepas. Essa aqui é a curuba, o famoso maracujá banana. Lembra muito uma banana. Caramba, cara. Eu tô literalmente emocionado, viajando aqui, com a quantidade e variedade de frutas exóticas que a gente não tem no Brasil. Então, se você vier pra Medelínco, pra qualquer cidade da Colômbia, visite o mercado público pra você ter a oportunidade de provar essas frutas maravilhosas. Coruva neles! É isso, minha primeira vez aqui provando o corumba. Cara, realmente é um maracujá dentro de uma banana. Hum! Parece de textura a romã, na qual fica meio gelatinosa e tem as sementinhas. Não é ácido, não é doce. É um sabor bem neutro. E aí, Rafinha, o que você achou dessa fruta? Nossa! Tem dois de laranja. Laranja, né? Mas de textura lembra de leve uma romãzinha, né? Eu acho que é uma mistura de todas as frutas juntos. Laranja, banana, maracujá, romã. Que loucura! Chegamos aqui agora na parte dos peixes da peixaria. Vários peixes lindões. Estou impressionado com o tamanho desse mercado. Ficar o dia todo aqui, você se perde. Gigante! É o peixe que fuma. É o peixe que fuma. Senhor! Esse mercado é tão doido que tem até o peixe que fuma. E aqui eles tem também o pirarucu, que é o bacalhau da Colômbia. Assim como no Brasil a gente tem pirarucu, eles tem aqui o pirarucu, que é o bacalhau, né? Incrível! Agora sim, almocinho. Partiu! Chegamos aqui agora no segundo andar do mercado. Esse lugar aqui é gigantesco. E tem inúmeros box de comida. Me simpatizei muito com essa senhorinha aqui. E perguntando hoje o Prato do Dia, ela falou que tem um caldo de feijão com pé de porco. E é assim que a gente vai finalizar esse vídeo. Com uma comida típica de Medellín. Vagino, qual é o seu nome? Laris Correa. Laris? Sim. E tu? Guilhermo. Guilhermo, bem-vindo. Um gosto. Lari Dutra. Aham. Não, seu nome. Correa, Gladis. Laris Correa. Sim. E tu de onde eres? De Brasile. Estamos aqui com a senhora Laris Correa. Olha o sorrisão dela. E é assim que você consegue identificar onde tem uma comida boa. Você... Olha isso, cara. É feijão com pé de porco. Você consegue identificar olhando para as pessoas, sentindo o cheiro da comida e vendo que está tudo de uma maneira muito higiênica e limpa. Se liga só. Aham, mira. Sim. Preroles. Preroles. Esta é a Preroles. Preroles, sim. Uma hierba. Sim, uma hierba. E vegetais, vegetais. Vegetais, sim. Veja. Assim? Sim. E vou colocar arroz, huevo, pata-con, desplátano verde frito. Tem banana tentação? Não tentação. Com fruta romã. Fruta dulce? Sim, fruta dulce. Tem banana? Sim. Olha o vinho, cara. Que lindo. Vê-lo. E... Este está frito aqui. Vê-lo lá. Está hermoso. E arroz? Sim. Este é pata-con, não? Este é pata-con. Pata-con. Com plátano verde. Banano verde. É isso, pata-con, que é a banana verde, espalmada, como se fosse uma panquequinha. E é isso, comida caseira. Este aqui é uma bandeira, rapaz. Aqui é o famoso prato feito de Medellín. Arroz. Ovinho frito. Comida da vovó. Comida de la abuela. Comida de la mamá. Comida de la mamá. Ah, estes aqui são minhas mamães. Olha a sorrita. Olá. Olá. Olá, Nailet. Olá, saludos para Brasil. Saludos. Olá, aqui é de Medellín. Saludos para Brasil. Saludos para Brasil de aqui de Medellín. De uma paisa, Gladys Correa. Olha o vinho, olha o vinho mexido, que lindo. Ouvos com cebolla e tomate. Sim. É o ovo revuelto. 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 Olha que lindo, cara. Organização aqui da cozinha, todo limpinho. Fretando aqui os bifinhos. Esse é torta de peixinho frito. Olha, peixinho frito, olha. Demais. Peixinho frito. Dona Laura fofa, cara. Muito fofa essa senhorinha. Então, é assim que você identifica uma comida boa. Pelo cheiro, pela higiene. E você olha para a senhorinha e você vê que ela cozinha bem. Dá para perceber. Isso aqui é um caldo de feijão com pé de porco, patacom, que é a banana verde, espalmada, ovo frito, caipira, arepa e arroz. Lito. Estou enamorado. Estou encantado. Me alegra que le gustem. Me alegro também. Beber? Beber talvez uma gaseosa, não? Uma soda local. O que tem? Ou queres, se chama guarapo, uma bebida tradicional. Uma guarapo, dale. É panela com limão. Panela com limão. Com água fria. Por favor. Muito obrigada. Muito amável. Cara, coração gigante. Foda. É isso, comida simples. Isso aqui seria a Bandeira Paisa, que é o PF deles. Aqui o PF do dia é isso aí. Em cada lugar desse planeta, cara, o tiozinho aqui quer abrir um abacate pra mim. Não, a hora não, para comer com a comida, não? Sim, por favor. Sim. Caraca. O tiozinho chegou do nada aqui. Acho que ele achou que faltou algum complemento. Eu também acho. Está abrindo aqui um abacate. Perfeito. Como arrancar 3 mil do Boca Viajante? É só você pedir um prato de comida, vai chegar um senhorzinho com um abacate, uma faca e não falar nada. É só falar, quer comprar? Quero comprar. Senti falta aqui de um abacate. Então vamos usar ele. Então, como eu estava comentando, em cada lugar que a gente passa por esse planeta, tem uma bebida típica. Na Índia é o chai, em alguns lugares do Nordeste é a cajuína e aqui é a garapa. Guarapo. 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 Guarapo nele. É surra de guarapo todo dia. Delícia. Lembra um pouco o suco de tamarino, né? De leve. É, mas é limão com... Com caldo de cana. Com laranja, parece que é. É, não é caldo de cana, é uma outra bebida. Mas tem limão com laranja. É, limão com laranja. Muito gostoso. E é isso, cara. Uma outra coisa que é muito comum aqui na Colômbia, assim como no México, é ter muito milho e muito abacate. Eles têm o costume de comer a comida com abacate. É algo que não é muito comum pra nós brasileiros, porque a gente tem o costume de comer o abacate doce. Essa parte aqui a Rafa vai gostar. É isso. E aí a ideia é que você já estourar esse ovo aqui lindo, caipiro, ó. E deixar escorrer pelo arroz. Mas vamos primeiro aqui no feijão. Feijão com pé de porco e couve. Tá lindo. Ó. Perceba que o feijão aqui da Colômbia é sempre alongado, gordo e bastante carnudo. Esse parece aquele que a gente viu agora, né? Uhum. Deve ser ele, Rafinha. Bem lembrado. O roxinho que vira marrom depois de cozido, né? Uhum. Delícia. Ela introduziu aqui ovo mexido. Tá uma delícia. Exatamente, cara. É esse feijão roxo aí. Uhum. E aí pra acompanhar, ovinho com arroz. Bem bom. Quase acontecendo um acidente aqui, ó. Abacate. Delícia. Patacom. Arepa. São os acompanhamentos obrigatórios na bandeira paisa. Eu percebo que a comida na Colômbia tem menos tempero que a nossa, né? Menos salgada. Mas tá uma delícia. Os talos de couve aqui. Uhum. Bora se atracar aqui agora com o pé do porco. Uhum. Uhum. Carnudo lindão, ó. E não pode faltar aquele momento, aquele de pimentinha, que Dona Laura chama carinhosamente de picante casero, porque foi ela que fez. É isso. E eu tava comentando com vocês sobre o garapo, é... caldo de cana, água de panela, porque a água é feita na panela diluída com rapadura e limão. Por isso que tem um gostinho de açúcar, de rapadura, bem gostoso. Lembra um pouco o suco de tamarino. Uhum. Pô, com a pimentinha fica bem melhor. E a pimenta daqui é apimentada. Vale a pena. Dá uma aplicada generosa de pimenta no caldo de feijão. E olha que legal. Você visitar um mercado onde você conhece várias frutas que não tem no nosso país. O feijão cargamanto, que foi isso que a gente provou aqui hoje. E também a panela, que seria a nossa rapadura. Então, o Brasil com Colômbia tem muitas similaridades na cultura. É bem legal. Aqui eles chamam de panela, a gente chama de rapadura. E isso aqui é garapo, a gente chama de garapa ou de cana de açúcar. Caldo de cana de açúcar, o caldo. Aqui eles fazem com água de panela, que é a água fria, com a rapadura, que seria uma forma de açúcar, né? E o suquinho de limão. E o suquinho de limão com o caldo de cana. É isso. A gente vai finalizando por aqui essa aventura gastronômica na Plaza Minorista. E visitem o mercado porque é muito legal. Eu gosto muito, Rafa também. Você tem a oportunidade de provar várias frutas diferentes. Meio que observar a rotina local, o que que eles consomem. A maioria dos chefes, tanto de restaurantes pequenos e restaurantes de alta gastronomia, visitam os mercados públicos pra comprar seus insumos, pra elaborar suas receitas nos seus restaurantes e também as donas de casa que vêm pra cá pra comprar os alimentos pra fazer em casa. Ó, tá trazendo uma aguinha com limão. Assim é que se hace. Esta se escurre e luego se le encha de esta. Ah, dale. E a panela, nós já a temos dissueltada. Sim. Se dissuelve. Claro. Eles coziam, né, deixam cozida pra desmoronar, né, pra se despedaçar. E é isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe sua curtida maneira aí pra fortalecer o canal. Muito importante, cara. A curtida ajuda a plataforma YouTube a entender que você gostou desse conteúdo e recomendar pra outras pessoas e com isso faz com que o canal cresça. É, se você é novo no canal, se inscreve aí. Mesmo você que já assiste o canal há anos, eu percebo que muitos de vocês não é inscrito, então se inscreve aí, ativa o sino aí pra receber a notificação e deixa aqui embaixo nos comentários, cara, se você já provou alguma fruta dessas, se você sentiu falta de alguma outra fruta, lembrando que algumas frutas são sazonais, então dependendo da época do ano que você visitar um destino turístico, você não vai encontrá-la. É isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo destino aqui na Colômbia. Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí